Bom, nessa altura do campeonato da festa, eu só quero te pedir uma coisa, me atualize e atualize o meu telespectador em matéria de Maria Gadu. Em matéria de Maria Gadu, dá um refresh, eu tô, eu acabei de chegar mesmo, eu tô chegando mesmo, acabei de chegar de uma turnê na Europa. Você fez uma turnê na Europa? Eu acabei de chegar, cheguei faz três dias, tô meio voltando pro fuso. Mas tá feliz, tá na tua aura? Tô super feliz, tô entrando em processo de disco novo, tô em outro lugar. Onde você esteve? Eu fiz França, Portugal, Inglaterra e Itália. Que legal, que legal, que legal. Tá muito gostoso. Tá feliz? Ótimo, muito bom. Olha aqui, vem cá, vem com essa câmera aqui. Maravilhoso isso? Tem alguma explicação lógica ou é apenas um adorno? Isso é a minha polipolaridade de fé. É? Que tem de tudo, eu acredito em tudo. Tem de tudo, isso aqui é um terço hindu. É um terço hindu? Hindu. Tem de tudo aqui, tem um, enfim, um terço. É fé. É, enfim. Protection, é proteção. Exatamente. Proteção? De mim contra mim. Tá feliz? Eu tô. Isso é que é o mais importante. Eu sou feliz, Amor. Isso é o mais importante. Aproveite a festa. Obrigada, Amor. Maria Gadu! Olha, você é minha convidada pra nós fazermos uma entrevista no estúdio, longe do barulho, longe do calor da festa. Vamos. Que eu tenho muitas curiosidades a ter o respeito que ninguém perguntou ainda. Vou te contar quase tudo. Quase tudo! Maria Gadu! Tá linda, pessoal. Obrigada. Maravilhosa. 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 Maravilhosa.